Hora da nossa previsão do tempo, o inverno hoje está se despedindo e começa a estação mais bonita do ano. Mariana, qual vai ser a cara dessa primavera, hein? Essa primavera, gostaria eu de dizer que essa primavera começa com muita chuva, mas não é essa a condição que a gente tem, não. Ainda não, né? Ainda não, tempo muito firme, a gente tem até algumas cidades para mostrar para você. A gente começa a sentir uma queda leve na temperatura em algumas regiões, mas não é o caso dessas cidades que a gente separou para mostrar para você. Hidrolândia, Marzagão e Santo Antônio do Descoberto, falamos do entorno de Brasília, tem calorão para todas as regiões. Essa primavera começa, marca justamente a transição do período de seca para o período de chuva, só que a gente vai ter um atraso no início da chuva. Chuva para valer mesmo, só a partir de novembro até outubro a gente tem chuva seca, chuva seca, essa condição mesmo de se hidratar, beber muita água e economizar bastante água. Continue esse alerta. Lembrando que a primavera é o horário de verão que começa dia de 16 de outubro.